Qual é a diferença do ano 2000 pré-crise e o pós-crise? Na pré-crise, ou seja, antes do reboot do multiverso, a linha do tempo da Terra-1 teve uma das suas primeiras alterações bem forte. A linha do tempo, naturalmente, levou a Barry Allen, um investigador forense, a se tornar o Flash no ano de 2020, graças ao acelerador de partículas de Dr. Harrison Wells. A partir daí, Barry Allen passou a operar como Flash, protegendo a cidade, desenvolvendo suas habilidades, aprendendo cada vez mais sobre a força de aceleração. Um dos pontos diferentes desse Barry Allen para a sua outra versão passada que vai ser gerada é que ele não era tão ingênuo nas questões temporais. Como dito pelo Town, ele não era tão idiota em questões de viagem no tempo, causa e efeito. Depois de ocorrer tudo de 2021 até 2024, 2024 é a crise nas infinitas terras, onde o Flash se sacrificaria para salvar o multiverso. Mas a batalha principal seguiu mais contra o seu maior vilão, Flash Reverso e o Bart Town. Esses dois já estavam lutando há muito tempo, por conta do que o Flash causou na vida do Town. Então Town chega em 2024, após finalmente descobrir a identidade do Flash, e aproveitou o que seria a destruição das terras. Mesmo que a gente morra, que tudo morra, eu vou me divertir dando o que o Flash merece. Em meio à crise, o Flash e o Flash Reverso acabam viajando para o ano 2000, pois o Town teve a ideia de matar o Barry Allen quando criança e eliminar o Flash da existência. Diferente dos quadrinhos, a certeza do Town em matar o Barry Allen aqui no Arrowverse é mais convicta. Ele vem tentando isso várias vezes. E realmente, quando o Flash morre, o Town ainda fica lá. Então, por isso, essa convicção em matar o Flash, aliás, como eu dito por ele também, o Town só precisa matar o Barry uma vez. Então, ocorre a última luta deles na residência Allen. Nessa luta realmente boa, o Flash consegue salvar sua versão criança, Town fica furioso por falhar nesse quesito, e ele decide matar sua mãe, Nora Allen, com o objetivo dessa tragédia na infância do Barry, não fazer ele se tornar o Flash. Town achou que podia voltar para o seu presente com o Barry não se tornando o Flash no futuro. Mas, ele sofreu o justo efeito. A morte da Nora não faria esse Barry, agora que passou por isso, no ano de 2020 receber os poderes. Então, não teria quem o Town ter se inspirado, idolatrado e replicado o acidente da Speed Force. Então, preso agora no ano 2000, Town terá que trazer o Flash intencionalmente de volta, aguardando o Barry crescer e tomando o lugar do responsável pelo acelerador no futuro, Harrison Wells. Town mata ele e sua esposa, adiantando todo o Star Labs e conseguindo terminar em 2010 pra frente. Inaugurando em 2013, fazendo a explosão de propósito agora, e Barry Allen, que seguiu agora com alguns caminhos diferentes da versão original, é atingido pelo raio aos 25 anos, e não aos 31. Com isso, inicia, segue a série do Flash que assistimos. A pré-crise, pessoal, é a formação, a criação do ponto fixo, a alteração que fez o Flash ser apagado no futuro, e que, ao mesmo tempo, pelas ações do Town, é o momento onde nascerá um novo Flash, mais cedo. Então, o Flash, a versão original, que não veio de nenhuma ramificação, nenhuma alteração, era a linha do tempo natural, ele deixou de existir quando sua mãe morreu. E encare essa deixa de existência como, ele já é apagado ali no ano 2000, ele entra no fluxo do tempo, mas segundos depois já é apagado, ou é apagado se desfragmentando no seu eu de 2013, a Speed Force reacendendo nessa sua versão. Ou ele ficou preso ali no ano 2000, escondido desde o início, nem o Townie sabia que ele estava lá. Calma, calma, isso aí não aconteceu, isso aí é muito improvável. Mas que agora, o Flash com um novo passado, vai levar a muitos futuros possíveis, o Flash que assistimos. Vendo várias predestinações dele morrendo na crise, como o original deveria ter feito, e por ele ser o Barry que nasce de uma alteração, não teria motivos dele ir lutar com o Townie no passado. O ponto fixo já está formado, o Townie está mais velho. Já tem ramificação naquela noite. Acho que ficou bem claro a rivalidade desses dois, né? O Townie odeia com força o Flash original, e o Flash alternativo odeia com força o Townie. Aí, por ser agora uma nova linha do tempo, vai tendo futuros possíveis, alterações constantes e pra frente, isso fez a crise de 2024 acontecer em 2019, onde o Flash se sacrificaria mais uma vez, como sempre, mas pelas ocorrências novas jamais ocorridas, o Flash da Terra 90 que se sacrifica no lugar do Flash da Terra 1, permitindo a existência dele, ou seja, uma grande possibilidade de vencerem a crise. Fora, o Oliver Queen que se tornou o Espectro também, o que, originalmente, antes do ponto fixo, ele e os outros heróis venceram o Antimonitor, e o Oliver morre aos 86 anos. Aí, conseguem derrotar o Antimonitor, e recriam um multiverso novo, agora é a pós-crise, onde, tecnicamente, já, o nosso Flash já é o novo original, o Flash Prime. Mas, ainda, nessa linha do tempo atual pós-crise, vários passados ainda foram mantidos, alguns diferentes, mas ainda aconteceu. Tinha o ponto fixo, tinha as ramificações lá no passado, ocorreu o ponto de ignição, teve Zoom, Savitar. O ano 2000 só é modificado, quando o Armageddon é feito, quando o Barry está na linha do tempo, que ele estava como reverso, por o Townie ter mexido no ano 2000 Prime. Aí, com o Barry resetando a linha do tempo, isso comeu alguns acontecimentos na linha do tempo, pois a Speed Force também bugou. Ela escolhe o Barry Allen em 2013, mas, depois, o Townie, que era negativo, fez ela escolher ele, e transformar o Barry no Avatar negativo. Então, comeu alguns pontos da história, como também removeu a história do Townie. Ele iria ser apagado da existência, ele mudou fortemente a origem dele. E, como consequência, após o Barry restaurar, não existiria o futuro dele, já que ele era o Flash. Ele inverteu as coisas que aplicou fortemente. E isso só se aplica ao Barry um bom tempo depois. Um ano depois que o Barry, entre aspas, sofre a mesma consequência. Mas, antes também, o Barry elimina, desliga o Townie de uma vez por todas. Ele e as forças negativas. Com isso, se criou o Cobalto 97, a Pedra Negativa. E ela orquestra um dos pontos que foi mais afetado antes, durante e após o Armageddon, que é o ponto fixo, o ano 2000. Com isso, o Flash Prime, o Barry original alterado, que perdeu a mãe, que não viraria o Flash, mas virou pelo Townie. Ele agora está cumprindo o papel da sua versão original, que criou a sua realidade. Junto ao reverso. O Barry já tinha entendido, tá, pessoal? Lá na pré-crise, pré-Flashpoint, ele já tinha captado. Que o ódio, tudo que o Townie causou a ele, é por causa de uma história primária, original, passada, anterior. Ele entendeu que ele é uma variante, uma alternativa. Agora, na pós-crise, pós-Armageddon, o Flash Prime cumpre o ponto fixo para ele próprio existir. Pois até o ponto de ignição reverso ser feito, ele ainda era o Flash que nasce por conta do ponto fixo. Mas como o Armageddon eliminou isso e a negatividade deu uma desligada, ele faz o ponto fixo para poder estar feito. Nascer o Flash sem a mãe e estabilizar o passado Prime, do Flash Prime. O motivo dele ter se tornado o Flash. Então agora, entre aspas, não existe o Flash de 2020. O que o Townie pós-crise tinha vivenciado, é como se já fosse o nosso Flash Prime de 2025, tá ligado? Foi lá para o futuro e arruinou a vida dele, uma predestinação. Aí, o ano 2000 é completamente diferente. O Townie chega lá antes e de dia, o Barry é sugado de 2023 sem entender nada, os dois conversam, conversam, o Barry passa o dia inteiro com seus pais, a pedra negativa faz uns estragos, mas chega a noite, mais diálogos importantes, o Barry alerta o Townie que ele pode perder tudo, mas se o Townie fosse embora, não iria fazer o Flash Prime existir. Então, naturalmente, o ponto fixo vai acontecer. É feito e o Townie entende tudo depois. Ele percebeu que o Flash deixou o Townie matar a Nora sem hesitar, da mesma maneira que o original pré-crise estava deixando, para poder ainda existir um Flash de qualquer maneira. Mas agora, na pós-crise, ele precisava de fato garantir que a Nora morresse, para garantir todos os eventos desse Flash, após o ponto fixo. Então, o Townie viu que esse Barry já era esse Barry criança, que já houve toda uma história por trás e que o Townie terá que manter isso. É bem legal como podemos comparar usando a Gideon também. Na pré-crise, ela fala, seu recente salto no tempo causou uma drenagem massiva de poderes. Não há traços de força de aceleração em você. Sua habilidade de correr em super velocidade, assim como viajar no tempo, foi completamente esgotada. Na pós-crise, ela fala, sua capacidade de se mover em super velocidade, bem como viajar no tempo, foi completamente esgotada. Ou seja, na pré-crise, o Flash, a força de aceleração, foi drenada. Morreu temporariamente. O Townie teve que reacender o portador principal e o motivo dele ser velocista, o Flash Barry Allen. Aí, reacende o nosso Flash, passa por tudo, tudo, a força de aceleração morre, depois vira artificial, fora as outras alterações naturais que ela faz. Aí, na pós-crise, na Terra Prime, o Townie apenas perde enorme quantia de velocidade. Ou seja, o Flash ainda existe, vai existir de forma bem garantida. Que agora sempre será o próprio Barry do ponto fixo, que perde a mãe na infância. Um dia indo cumprir o mesmo ponto fixo, entenderam? Então, o futuro Prime do Townie, na pós-crise, está lá. Ele apenas sofreu a justa causa e efeito, para poder seguir os eventos da linha do tempo, do ponto fixo para frente e estabilizar o passado ao futuro. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Sempre olhe os outros vídeos do canal, sempre respostas compartilhadas, parecidas, linhas do tempo, Flash original, Sabitar, Paradoxo. Muito obrigado por assistir até aqui. Vejo vocês na próxima. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho